E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, FA18C Hornet, FA18C, FA18C Hornet. Bora lá, bora lá. Mais um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Todo mundo sabe que durante todo esse mês de julho, toda semana vai ter vídeo de reabastecimento aéreo. Estamos agora no FA18, por isso vamos fazer o primeiro vídeo dele. Não, esse não é o primeiro, não. Tem mais aí, pessoal. Dá uma olhada no canal aí. Esse aqui é como o título diz aí, decolar e revo. Ou seja, eu vou decolar do porta-aviões aqui. O nosso, deixa eu colocar esse caboclo mais perto aqui, que acho que ele estava longe demais. Quanto mais perto de mim aqui, melhor. Beleza, agora sim. Eu vou reabastecer com o SB, o SB, S3B Tanker. Esse caboclo aqui, ó. Eu prefiro o C-130, né? A velocidade é maior, mas a velocidade para reabastecer nesse caboclo aqui é menor que a do C-130. Mas não tem problema não, nós vamos reabastecer aqui. Como o título diz, vamos decolar do porta-aviões, vamos nos direcionar na direção do A-Point 2 e vamos localizar o avião tanque e depois reabastecer. Coisinha simples. O vídeo vai ser um pouquinho maior do que o normal. Depois eu vou fazer um só me aproximando por ele já no ar. Mas esse aqui vai ser decolar e reabastecer. Bora lá. Reabastecimento aéreo do FA18C Hornet. Let's fly. Vamos voar. Beleza, vamos configurar rapidinho aqui porque tempo aqui é dinheiro. Beleza. Isso aqui é porque a asa está dobrada, então ele vai ficar chia no meu ouvido. Não vamos usar o retrovisor. Beleza. Está tudo ok. O rádio ainda está naquele sistema que faz de conta que está funcionando. Bora lá. Vamos pegar uma catapulta ali. Coisinha rápida. Esquenta que vem não, pessoal. Coisa da asa. Ela está dobrada. E aqui o vídeo é de reabastecimento aéreo. Não é de decolar de porta-aviões, não. O porta-aviões só serviu de fachada aqui, pessoal. Por quê? Porque isso aqui é um caça-naval. Bora lá. Caça-naval tem que decolar de porta-aviões, né? E decolar de porta-aviões sempre é bom. O Maverick que eu diga, né? Pode nem falar, senão os caras vão querer cobrar hot aqui. Nossa, falou o nome do Maverick, tem que pagar, vi. Erro ali hoje. Olha lá, está mandando. Opa, abri a asa. Com o clique direito. Olha lá. Ops. Depois tem que travar, né? Reabastecimento aéreo. Vamos decolar e depois vamos fazer um revo rapidinho ali, pessoal. Se o avião tanque deixar, né? Travado. Bora lá. Beleza. Devagar e sempre com o desvoto. Olha a linha bonitinha aqui. Como é que é? O avião aqui não dá ré, não. Viu, pessoal? Eu não acredito que aqueles caras ali, se você bobear, você vai ter que dar a volta. Eu garanto para você que eles vão empurrar você, não. Devagar. Até ele mandar parar. Beleza. Parou aí. Parei. Parei. O que mais? Só configurar o negócio aqui. Tendi o ponte. Dois. Um. Dois. Beleza. Desceu o ganchinho lá da roda. Você quer ver? Olha lá. Ele colocar na barra. Ixi, já veio para cá. Caboquinho correu rápido. Subiu o negocinho. Ih. Vacilei, filho. Pera aí. Deixa eu ver o que ficou lá. Vacilei. Deixa eu ver se dá para consertar aqui. Não tem culpa lá, pessoal. Vacilei, filho. Um pouquinho para frente. Vamos ver se ele vai conseguir engrenar. Ou se eu perdi o vídeo. Aqui tem que ser devagarzinho. Fui conversar afiado, né? Coisa que eu falo. Conversar é no trabalho fadar nisso. Vai, filho. Não deu, não? Deixa eu apertar aqui. Que o trem... Quando ele chega aqui em cima dessa área aqui do Porto de Vem, fica duro, filho. Pessoal, acho que ainda está afinando isso. Opa. Vai. 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 Pegou, pegou. Agora sim. Agora eu subiria o ganchinho. Deixa eu ver se ele vai falar. É, mandou ele subir mesmo. Mandou subir o seguinte. O comando, né? Que ele está conectado ali. Ele só vai soltar agora quando você decolar. Olha lá. Eu acho que só veio o vídeo. Beleza. Vamos decolar agora. Só conferir os negócios aqui. Beleza. É, eu sei. Salute. Acelerar. Vamos ver se eu ainda consigo recuperar o tempo perdido. Bora lá. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Todo mundo de joelho. Todo mundo de joelho. Todo mundo ok. Pode ir, parceiro. Fui. Ó, filho. Consegui. Eu achei que ia perder o vídeo. Aquela hora que eu subi ela ali. Beleza. Deixa eu subir aqui. Deixa eu subir aqui. Deixa eu subir aqui. Agora sim. Vamos fazer o ré. Preset 18. Vamos ver aonde ele está. Ok. 16.000 pés. 200 de aproximação. Vamos ligar o Takan aqui. TCN. Ligado. No meu caso é 33. Dá Enter. Olha ele aqui. Nossa, que coisa boa. Deixa eu dar um zoom para vocês. Olha ele aqui. A minha esquerda. A 16.000 pés. Agora sim, pessoal. Vamos reabastecer. A 35 milhas. A 35 milhas. A 35 milhas. Beleza. Vamos localizar ele rapidinho. Deixa eu acelerar aqui. Opa. Nem tanto. Sem pós-combustão. Deixa eu só mostrar um negócio aqui. Fuel. Eu vou ter de colocar 13.000 livres. Agora eu estou com 6.500. E caindo. Olha. Depois que a gente achar ele, reabastece rápido. Apesar de ser de sexto. Vamos colocar pouquinha coisa, pessoal. Então o vídeo está bem claro aí. Decolar e reabastecer. Vamos aproveitar a paisagem aqui do mar do Golfo Pérsico. Mês de julho. Não tem nenhuma nuvem no céu. Nossa senhora. Aproveita a paisagem aí, pessoal. A nossa esquerda, água. A nossa frente, água. A nossa direita, água. O que não falta aqui é água. Por isso que eu coloquei nesse pedaço aqui. Qualquer lugar que você olha para o lado, falta água. Se bem, se olhar para a esquerda aqui, lá no horizonte, parece que tem um pedacinho de terra lá. Para não falar que não tem nada. Vamos subir um pouco aí. Falou 16, né? Tem de rir, pessoal. É, tem de rir, tem de rir. Não adianta ficar estressado, não. Só avisar para ele que eu estou na área. Beleza. Estou chegando, estou chegando. DCS World. Leve-se bem, pessoal. Durante todo o mês de julho de 2022, toda semana tem vídeo de reabastecimento aéreo. É lógico que é de todos, só os módulos que eu tenho, né? Infelizmente, não posso ter todos os módulos que tem reabastecedor. Mas eu vim dizer que está chegando mais aí, né? O Aerofire. É, vi. Não sei quando vai chegar, mas vai. Eu acho que o F-15E Striker vai chegar primeiro. Que os caras fazem tempo que estão quebrando a cabeça com ele. Vamos ver, né? 20 milhas. Não estou vendo nada aqui no selfie. Ele está à minha frente, a 19 milhas. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se ele está de boa lá. É, parece que está de boa. Vídeo de reabastecimento aéreo do F-18C Hornet, aqui no mapa do Golfo Péssico. Acabamos de decolar do porto-aviões, agora vamos fazer um rev. E depois eu vou fazer um vídeo me aproximando direto. Direto é quando eu não estou decolando, ou seja, já estou no ar. 14 milhas, ele está indo para a esquerda. Não sei porquê, mas bora lá. Vou subir mais. É, nesse céu aqui, dependendo do pontinho, você não enxerga nada não. Há 10 milhas. É, não estou enxergando nada. Ah, eu acho que eu vi um pontinho preto ali. Espera aí. É, estou ficando é velho. Qualquer coisa agora no céu, agora é avião tanque. 30 dias só fazendo vídeo de révolve. Qualquer coisinha no monitor aqui. Ah, eu estou bem aqui no mouse. Parece que é o avião tanque ali, pessoal. Agora eu estou assim, né? 30 dias fazendo révolve. Qualquer coisa no céu, para mim é avião tanque. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora, a coisa até é feia. Ah, ele está aqui em cima. Vem aqui. Ih, vou passar por ele. Ixi, ele está indo para o outro lado. Agora que o vídeo vai ficar longo mesmo. Desculpa aí, pessoal. Deixa ele dar uma distância lá. Espero que ele não esteja fazendo curva, né? Passou por mim que nem um foguete. Vup! É bom que se ele estiver na linha reta, facilita a minha vida. Quanto mais distância ele percorrer, melhor. Deixa ele ir, deixa ele ir. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Agora, se ele estiver fazendo curvinha, eu estou fodido. Literalmente. O vídeo fica longo. Cadê ele? Agora eu não estou vendo, filho. Ele está indo para a direita, filho. Ah, eu não sei que esse cara está virando, filho. Deixa eu colocar ele na frente aqui. Cadê você? Cadê você? Eu não gosto de fazer régua com esse avião tempocardista. Ele é um mosquitinho no céu, filho. Quando você vê, você já está em cima dele, filho. Não estou vendo. Literalmente, não estou vendo. Ah, estou vendo, estou vendo. Nossa senhora, um negocinho pequenininho aqui, filho. Deixa eu ir por baixo aqui, para aí ficar mais fácil de eu visualizar ele. Cadê? Sumiu. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. O pontinho pretinho, filho. Nossa senhora. Cadê ele? É, filho. 30 dias fazendo régua. Qualquer coisa no céu é avião tanque. Mas esse... Esse avião tanque aqui, ele é canseiro, filho. Eu não consigo enxergar ele fácil nem... Já vi, já vi. Está lá em cima. Está bem aqui em cima no rode, olha. Está bem aqui no rode, olha. Bora lá. O problema é que a velocidade para me aproximar dele é pequena. Está vendo ela ali, pessoal? Olha lá. É, filho. 30 dias fazendo vídeo de reabastecimento. Qualquer pontinho no monitor aqui é um avião tanque. Bora lá. Estou conversando, fiado. Vamos matar essa fatura logo. Já foi mais de 15 minutos, filho. Tudo ok, tudo ok. Olha, espera aí. Passa de novo, não. Pelo amor de Deus. Passa vergonha, não, filho. Passa vergonha, não. 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 Estão ficando boas nisso, hein, pessoal? Vai fazer isso na vida real para você ver. Nossa senhora. Deu até para liberar, filho. Espera aí, espera aí. Vamos devagar agora. Agora sim, pessoal. Deixa eu fechar a boca aqui. Desculpa aí. Vamos matar essa fatura aqui. Naquele esquema. Visão periférica, não olha para o sexto. A velocidade é baixa demais, hein. Vou fazer só mais um vídeo dele. Depois eu coloco o C-130. Imagina fazer um révo desse à noite. Eu acho que eu fiz um, filho. Não me lembro. Eu acho que eu fiz um. Boca fechada agora, pessoal. Vamos colocar 13 mil libras de combustível. DCS World. FA18C Hornet. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. O título diz decolar e reabastecer. Nós decolamos do porta-aviões. Agora estamos reabastecendo. Qualquer coisa, volta o vídeo aí. Se você quiser ver alguma coisa relevante. Eu não gosto de fazer révo nessa aeronave aqui. Porque ela é pequenininha, filho. Localizar ela no céu, no olho, é complicado, filho. Quando você vê, você já está em cima dele. E geralmente a velocidade dele é baixa. Você não viu nada. Decidiu, eu fiz um révo mais baixo que esse aqui, filho. Opa. Opa. Sempre assim, filho. Ai, sistema de conexão do DCS tende a melhorar muito, filho. Bora lá, bora lá. Só colocou oito, filho. Preciso de treze. Treze mil libras, filho. Falta em oito. Está calvalgando, filho. Vai para frente, filho. Nossa. Está afim de estragar meu dia, filho. Caramba. Difícil. Está afim de estragar meu dia, filho. Contact. Você está tomando de fio. 13 mil libras de combustível, pessoal. Ai, 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 ai. 13 mil libras de combustível. Rapaz do céu. O que foi hoje? Vai saltar. Segura, pia. 13 mil libras de combustível. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pronto, pessoal. Acabou o sofrimento. Nossa senhora, vi. É isso aí. Desce essa hoje. Mais um régua completo, pessoal. Deu o quê? Uns 20 minutos, né, pessoal? Olha lá. 13 mil libras. Pronto. Vamos voltar para casa. Desce essa hoje. Mais um régua completado, pessoal. Naquele esquema, pessoal. Se o vídeo for útil, não esquece de dar o joinha aí, não. E, principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Sabe como é que é? O YouTube não notifica mais ninguém hoje, não. Na descrição do vídeo aí, na descrição do vídeo aí, tem um acesso para o meu canal lá. Escreva lá na lupinha de procura. Revo ou então reabastecimento aéreo. Você vai achar um monte de coisa lá. Espera aí. Esquece, não. Durante essa semana tem mais vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Valeu. Fui. Fui.